E aí A gravação da história de um ano, eu tive a sua voz traçada por inteligência artificial, resultando em um instante livre que me emocionou. O anúncio foi feito por formação em uma publicação na plataforma CIS, o antigo EFICA. O depresso do presidente Lila, que dobra o impresso sobre armas, fogos e militares, faz a exerção preparar uma ofensiva na tentativa de duvidar a medida do Congresso Nacional. A medida assinada na terça-feira mantém o aumento da sobrança de impostos e de produtos industrializados. A tavela anterior, que vigorava desde julho de 2022, estipulava a luta para armas de fogo um 29,25% e para militares, um 13%. Agora, o IPI incidirá em 55% para armas de fogos e 25% para militares. O processo da diplomacia de gestão de 2020, no Blink, não se mostrou que o país fará necessário para deter e responder a paz, em referência à possível escalada do conflito com a entrada de países como Irã e Líbano. Blink visita a Israel pela segunda vez desde o início da guerra. E dessa vez, o fato da visita será processando civis palestinos na Caixa de Garça. Dengue o seu nome em equipe de Direcito Nacional. E aí 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 E aí